João Batista, lei de saco, mas desabando de aleluias pela passagem do ano. Você já pensou se 1983, em vez de passar, repete um ano, mas nem o Delfim aguentava. Mas eu gostei tanto de 83 que até vou mandar rezar uma missa de sétimo dia. Você sabe, João, todo fim de ano eu faço balanço, mas este ano de 83 foi tão complicado que eu não vou fazer balanço. Não vou fazer. Que periga do FMI não aprovar. Como 83 não acabou ainda, João. Faltam quatro dias. Em quatro dias pode acontecer o quê? Duas subidas do dólar no momento da gasolina. Buena esperança a gente sempre tem na loto e na loteca. Mas, João, tu é otimista porque tu tem um Delfim do lado, mas e eu que vivo desdelfinizado? E o que é que tu espera de 84? Bê, o custo de vida vai subir menos. Bê, mas esta é boa, quanto a outra. Aliás, João, não existe expressão mais certa, mais correta do que custo de vida. Viver tá um custo, negro. João Batista. Desligou. Piadinha de fim de ano da Salomé. O Maluf disse pro João Batista, Deus te dê em dobro tudo o que tu me desejas. E responde o João, o que é que eu vou fazer com dois votos? Até mais. Entra?